Vamos ver o que mais... Bumbum! Filho Lito! Filho Lito! Foi você? Desculpa! Desculpa! É de comer! Filho Lito! Não tem mais! Outro Filho Lito! Não tem mais! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Dá na casa dela, porque senão... Vai ter a ver! Filho Lito! Filho Lito! Beijo! 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 Bota a seborra! Que tal gostoso! Bumbum! Já! Vem embora! Tchau! Muito obrigada! Tchau! Beijo! Tchau! 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 Tchau!